Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Onde está a gente? Estão a brincar? Estão a brincar? Você acha mesmo maluco? Metes aqui assim. Olha aí, pássaro da frente. Estou a ir. Spotlight, spotlight. Vou para baixo? Vamos ver aonde? Estou a ir? Estou a ir. 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 Ok, encontramos os documentos. Agora vamos pegar os explosivos. Estou a ir. Estou a ir. Estou a ir. Estou a ir. Você sabe exatamente o que precisamos saber. Você diz o que nos diz? É o mais fácil para fazer um prison para você. Eu acho que você gostaria de fazer. Não precisa. Não precisa. Pode ter problemas de te dar para parar de falar. Tem que dizer que ele não sabe nada. o 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